Música Olá, muito boa noite, está no ar mais um plano de jogo aqui na TVE e vamos aos destaques do esporte desta quarta-feira. O jogão entre Grêmio e Cruzeiro para decidir quem vai para a final da Copa do Brasil. Xavante vence o Goiás de Argel e sobe na tabela. Bento Vôlei desiste de participar da próxima edição da Superliga Nacional. E na entrevista vamos falar sobre o Instituto Cultural Nitem. E hoje é uma noite para testar o coração dos gremistas. Daqui a pouco, a menos de três horas, o time entra em campo lá no Mineirão contra o Cruzeiro para decidir quem vai para a final da Copa do Brasil. O tricolor tem a vantagem por ter vencido em casa, mas o Cruzeiro promete ir para cima. Logo mais, o Mineirão é palco do jogo decisivo da semifinal da Copa do Brasil. Frente a frente, os dois maiores vencedores da competição. De um lado, o Cruzeiro, dono da casa, com quatro títulos. E do outro, o Grêmio, atual campeão e em busca da sua sexta conquista. O tricolor gaúcho tem a vantagem de jogar pelo empate e até mesmo perder por diferença de um gol, caso marque gols. O Grêmio não terá seu zagueiro Jeromel, que se lesionou no jogo de ida. Em seu lugar, entra Bressan. Caso o Grêmio conquiste a vaga, será a nona decisão do tricolor nesta competição, em que o time gaúcho é conhecido como rei de Copas. O horário da partida é 15 para as 10 e é esperado casa cheia para essa decisão. E atenção, colorados, você quer ganhar um par de ingressos para o jogo contra o Inter, para o jogo do Inter contra o Paissandu, sexta-feira agora? Então, prepara o telefone aí, porque as duas primeiras pessoas que ligarem para o plano de jogo vão ganhar cortesias para assistir a partida no Beira Rio. O número é o 3230-1530. É só ligar e participar. E esse jogo, como você viu, acontece somente na sexta-feira, mas a abertura da 22ª rodada da Série B começou ontem à noite e melhorou as chances de a equipe do Inter assumir o primeiro lugar na tabela da competição. É que o líder América Mineiro tropeçou novamente e apenas empatou ontem com o Criciúma. E por isso, pode ser ultrapassado se a equipe colorada vencer o Paissandu no Beira Rio. E no Bento Freitas, em Pelotas, a equipe Chavante também venceu de virada e se afastou mais um pouco da zona de rebaixamento. Dá só uma olhada. Brasil e Goiás. Começo de jogo e susto depois da atrapalhada do sistema defensivo do Brasil. E Marcelinho coloca no canto direito para Pitol saltar e fazer grande defesa. Agora, saída errada do time pelotense. Andrezinho cruza, Carlos Eduardo domina e com categoria coloca a bola fora do alcance de Marcelo Pitol. Goiás 1x0. Golaço. Oito minutos depois, escanteio. Lincoln cabeceia, o goleiro sai em falso e Marcinho aproveita para empatar. Muita comemoração. Segundo tempo. Marcinho pega a bola e passa por meio time do Goiás, mas para na grande defesa do goleiro Marcelo Rangel. Linda jogada do Marcinho. Mais um escanteio para o Chavante. De novo ele, Lincoln. Escora de cabeça, a zaga goiana dá bobeira e Rafinha aproveita a sobra e bota o Brasil na frente. Para a alegria do torcedor rubro-negro no Bento Freitas. E foi isso. Brasil de virada 2x1. Assume o décimo lugar na tabela. Agora, futsal. Num jogo emocionante em Erechim, o Atlântico arrancou uma vitória suada sobre o América de Itapera e retomou a liderança. Na mesma noite, a ACBF foi até Seubac e também venceu. Veja aí como foram os jogos. A Associação Carlos Barbosa visitou a SASE de Seubac e demorou para construir o placar. O time da casa saiu na frente com um gol de Léo logo no primeiro minuto de jogo. A ACBF só conseguiu marcar no segundo tempo com um gol de Felipe Valério. A partir daí, a porteira se abriu e a equipe da Serra ampliou com o Júlio, João Sala e Michuê. 4x1 no score. Com o resultado, a ACBF passou a Asif e já está em terceiro na competição com 29 pontos. 5 a menos que a vice-líder, a Asif. Foi um jogo disputado. O Atlântico precisava da vitória para retomar a liderança perdida no final de semana para a Soeva. Depois de um primeiro tempo que se encaminhava para o empate sem gols, Murilo abriu o placar para o Galo de Erechim. 1 a 0. No segundo tempo, o time de Itapera buscou empate com Kleber. Mas a alegria dos visitantes durou só 30 segundos. Tempo suficiente para Everton botar o Atlântico na frente de novo. 2 a 1. Quase no fim do jogo, o América conseguiu outro empate de novo com Kleber. Os erechinenses foram para cima, precisando da vitória. E faltando 5 segundos para o fim, Café venceu o goleiro e decretou a vitória do time da casa. 3 a 2 e liderança retomada com 36 pontos. 2 a mais que a Soeva. Mas infelizmente tem também notícia ruim no esporte gaúcho. Na noite passada, o Bento Vôlei, um dos representantes do estado no sertame nacional, anunciou que não vai disputar a próxima edição da Superliga Nacional de Vôlei. O clube alegou problemas financeiros. Em comunicado oficial emitido pela direção, o time de Bento Gonçalves salientou que precisava captar recursos para garantir a participação na principal competição nacional. A crise financeira que assola o país, entretanto, dificultou a busca de receitas e de patrocinadores. O clube precisaria arrecadar entre 600 e 700 mil reais, mas apenas metade desse valor foi alcançado. Sem os recursos, o clube anunciou sua desistência à Confederação Brasileira de Vôlei. O Bento participou das últimas duas edições da Superliga Nacional, mas nunca venceu o torneio. Nos próximos dias, a CBV vai definir quem fica com a vaga da equipe gaúcha. E no último final de semana, duas cidades distantes, quase 19 mil quilômetros, festejaram 50 anos de irmandade, Porto Alegre e Kanazawa, no Japão. Para comemorar esse aniversário, a capital organizou um festival mostrando toda a variedade da cultura japonesa. Entre elas, o Kenjutsu, que é a arte da espada samurai com mais de 700 anos de história. Esse esporte de combate é desenvolvido em diversos países pelo Instituto Cultural Niten. E um dos dirigentes dessa entidade, o Alessandro Rabelo, é o convidado do plano de jogo de hoje para explicar um pouquinho mais sobre o Kenjutsu. Boa noite, professor Alessandro, tudo bom? Boa noite, tudo bem. Foi um sucesso o festival, pelo que eu sei, né? Muitas pessoas estiveram reunidas no último final de semana, né? Foi estimativo de mais de 80 mil pessoas que visitaram nos dois dias do festival, onde puderam ter acesso à cultura japonesa desde a arte marcial até a gastronomia. E o que tu pode nos contar, para quem não conhece o Kenjutsu, como é que é essa arte marcial? O Kenjutsu é a arte da espada fora da bainha. Seria a arte do combate mesmo. Onde a gente utiliza, para lutar, espadas de bambu e uma armadura. Então, é aplicado golpes que se davam antigamente com segurança, hoje em dia. E ela pode ser praticada por qualquer pessoa ou tem algum pré-requisito, digamos assim? A partir dos cinco anos, pode praticar normalmente. Crianças, adultos, tanto homens como mulheres, pode praticar. Não tem restrição. Mesmo de idade. A gente tem alunos que começaram com 65 anos de idade a praticar. Ah, que bacana. A gente está vendo algumas imagens aí sobre essa prática, que imagino que lá no Japão seja muito difundida. E aqui no Brasil, como é que ela é bastante conhecida ou ainda é um pouco desconhecida para o público? Na verdade, nós temos mais praticantes hoje no Brasil do que no Japão. Nas escolas que a gente representa aqui no Brasil. Então, nós temos mais de 800 alunos. Então, os mestres no Japão fazem questão de dizer, ó, nós temos aqui no Japão 50 alunos. Mas no Brasil, temos 800. E no Japão está tendo esse resgate novamente da cultura samurai. Então, os japoneses estão voltando a se interessar. Ah, que bacana. E o Instituto Niten é um dos lugares onde existe essa prática da arte marcial, né? O Instituto, ele tem em vários lugares, não só do Brasil, como do mundo, né? Explica para nós, por favor, um pouquinho mais sobre o Instituto. O Instituto, ele foi fundado pelo Sensei Jorge Kishikawa há 25 anos atrás para difundir a espada japonesa junto com a cultura samurai. Então, trazer essa cultura para os brasileiros. Uma maneira mais brasileira, podemos assim dizer, né? Que um dos orgulhos do Sensei que ele fala é que ele é brasileiro. Então, isso possibilitou o passariz. Então, os alunos têm acesso às técnicas antigas, os samurais, junto com a cultura japonesa. Então, não é somente lutar. Você tem que também saber parte da etiqueta, saber de onde veio a espada, saber de onde veio os estilos que você pratica. Então, é bem amplo o conhecimento que você adquire. A gente pode dizer até que é um caminho, não é um curso. É um caminho porque você pode treinar o resto da sua vida, né? Que bacana. E existem quatro modalidades, são quatro etapas para essa prática? Na verdade, a gente tem várias modalidades, né? As principais é o Kenjutsu, que é a arte do combate. O Yaijutsu, que seria a técnica mesmo de sacar a espada. Jojutsu, que é a técnica do bastão. E nós temos um estilo que se chama Katori Shintoryu. Esse é o estilo considerado o tesouro nacional do Japão. Então, é uma arte praticada separada no Instituto. Ah, que bacana. E a gente está aqui com uma das espadas. É esta espada que é usada no Kenjutsu ou não? Essa aqui é usada no Yaijutsu, que é a técnica de sacar a espada. No Kenjutsu, é o que a gente está vendo agora ali no vídeo. É uma armadura moderna, digamos assim, com espadas de bambu. Então, ali você pode ver que eles estão aplicando vários golpes, né? De diferentes maneiras. Então, essa é a vantagem do Kenjutsu, você pode usar a espada de várias maneiras. E a gente, daqui a pouquinho, vai mostrar agora essa espada aqui, que é diferente, então, daquela que a gente viu da luta em si, né? É, essa ela é usada para você aprender a desembanhar ela e fazer um corte. Essa seria a katana mesmo, que seria a espada dos samurais, né? Que eles utilizavam em combate. Só que essa aqui não dá para lutar. Não tem como. E por que na luta é de bambu, justamente para ser um material um pouco mais, menos rígido? Seria assim ou não? Sim. Ela foi, são quatro tiras de bambu, a espada, né? Que ele tem uma flexibilidade, justamente para isso, para não causar danos ao adversário, né? Na verdade, existem quatro pontos que você pode acertar no adversário. Pulso, topo da cabeça, dorso e garganta. Em outros locais, na época, não se pode acertar porque não tem a proteção. Somente na proteção. Então, totalmente segura, as crianças praticam, né? Então, pode ir lá praticar, a criança de quatro anos, cinco anos, idoso, não tem problema nenhum. Cada um treina no seu ritmo. Que bacana. Quem quiser mais informações sobre essa arte marcial, também outras informações sobre o Instituto NITEM, como é que pode procurar vocês? Nos procure através do site, é www.nitem.org.br. Lá tem todas as informações sobre modalidades. Todas as informações, todas as unidades no Brasil e no mundo, você pode achar um horário lá para você treinar. Tá certo. Muito obrigada pela sua participação aqui, professora. Eu que agradeço aqui o convite. Obrigada. Acompanhe agora como está a participação dos pilotos gaúchos no mais tradicional Rally do Brasil. E pelo Rally dos Sertões, o piloto gaúcho Gregório Cazellani segue em primeiro na classificação geral de motos. Depois de vencer a primeira etapa, o Caxiense ficou em terceiro e quarto nas etapas seguintes. Ele é seguido de perto pelo paulista Jean Azevedo, maior vencedor desta categoria, com seis conquistas. Na categoria Carros, a liderança é da dupla Christian Balgarten e Bruno Andreotti. Nos quadriciclos, Diogo Zanotto está na frente. Nas UTVs, a dupla Lucas Barroso e Breno Rezende. Faltam quatro etapas. O Rally dos Sertões termina neste sábado em Bonito, no Mato Grosso do Sul, quando terão completado o percurso de 3.300 quilômetros. Hora de lembrar de coisa boa. Porque se o basquete brasileiro tivesse que ser marcado por um dia, seria o de hoje há 30 anos. No 23 de agosto de 1987, a seleção brasileira conquistou a medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos de Indianápolis, nos Estados Unidos, justamente em cima da própria seleção norte-americana. No dia de sua primeira derrota dentro de casa, na história do basquete, o selecionado dos Estados Unidos, formado por jogadores universitários, entrou em quadra invicto para a disputa da final. E até a metade do jogo, estava massacrando o Brasil, que foi para o intervalo com uma desvantagem de 14 pontos. Mas bem antes do terceiro quarto da partida, a diferença subiu para 24 pontos. O que os americanos, o público e os espectadores não imaginavam era que os brasileiros Oscar e Marcel começariam a empilhar cestas de três pontos. A dupla comandou a virada brasileira ao ponto de fazer 55 dos 66 pontos marcados pelo Brasil na segunda etapa da partida. Responsável por 46 pontos, Oscar foi o cestinha da partida. Um jogo histórico. E atenção, os ganhadores dos dois pares de ingresso para o jogo Inter e Paissandu, sexta-feira no Beira Rio, são Telmo Luiz da Silva e o Gilberto da Silva. Um detalhe, eles não são parentes, viu? E ligaram separadamente. Parabéns ao Telmo e também ao Gilberto. Nós aguardamos vocês aqui na recepção da TVE para a retirada dos ingressos até sexta-feira, entre 10 da manhã e 6 da tarde. E o plano de jogo de hoje fica por aqui. Na sequência, você assiste o Panorama. A gente volta amanhã, neste mesmo horário, sete horas da noite, e é capaz de ter mais ingresso, viu? Fica ligado. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.